e chora pela ida de Soares, mas eu digo, vamos chorar juntos, mas vamos deixar de chorar e enxugar nossas lágrimas, porque o adeus dele é um adeus de até breve gente, apostem nisso, creiam nisso, pensem nisso, imaginem isso, um adeus de até breve de Luizito Eugênio Soares, que cara fantástico, que cara extraordinário, ah ganhou só um gauchão, quem fala isso é recalcado, quem fala isso tem dor de cotovelo, quem fala isso passarinho, eu vou dizer, é mal amado, porque não sabe o que é o amor, o que é a dedicação, o que esse rapaz joga sem um joelho e tentaram aqui na aldeia aposentar Luizito Eugênio Soares, tentaram e disseram que ele ia se aposentar, eu ouvi, esse ouvido que vai ser comido na terra um dia, pelos bichos que comem cadáveres, esses ouvidos ouviram dizerem, Luizito Soares vai se aposentar, Luizito Soares vai para Barcelona, vai para a casa do cacete, operar o joelho, fake news, fake news, fake news, fake news barata, fake news medíocre, fake news de pobres coitados, que não souberam se render a Luizito Eugênio Soares, mas agora tem que engolir Soares, engulam Soares, engulam Soares, engulam a pistola de Soares, engulam a pistola de Soares e se engasguem com a pistola de Soares, porque ele é fenomenal, Soares é engenho, tu está gritando, estou gritando, tua veia está saltando do pescoço, está e se precisar vai explodir, porque essa noite, a noite de 6 de dezembro de 23, é uma noite ímpar, é uma noite de até breve, eu vou dizer isso, eu vou seguir imaginando isso, eu vou seguir sonhando com isso, ninguém vai tirar os meus sonhos, ninguém vai tirar as minhas imaginações, ninguém vai tirar as minhas fantasias, e eu vou continuar dizendo, a noite de hoje foi uma noite de até breve, temos todo o segundo tempo, de um primeiro tempo, que eu dizia aqui para o Sérgio, o Grêmio está bem, o Fluminense está em ritmo de treino, o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes, o Fluminense foi campeão da Libertadores, eliminou o Internacional, eliminou o Internacional, eliminou o Internacional, o Fluminense é merecidamente o campeão da América, o Fluminense joga o primeiro tempo, jogou o primeiro tempo em ritmo de treino, tocando a bola, fazendo a bola girar, seus jogadores se movimentando, como é a característica dos times do Diniz, o técnico da seleção brasileira, que hoje talvez mais de perto, conheceu, como o Sérgio disse, o zagueiro Nino da seleção, prazer, sou Luizito Gênio Soares, el pistoleiro, el pistoleiro, três vezes, el pistoleiro, o Maracanã, o palco do futebol, está vendo, olhando, saudando e reverenciando Luizito Gênio Soares, tinha que ser no Maracanã. E esse mal educado do Felipe Melo? Eu ia chegar lá, mas aí, Sérgio, a gente encontra mal educados, a gente encontra recalcados, a gente encontra aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não alcançaram o que um dia sonharam alcançar, e não vem me dizer que alcançou, porque não alcançou? E aí, Felipe Melo dá um tapa na cara de Galdino, que, a flecha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.